Um motociclista de 27 anos morreu em um acidente na manhã de hoje. Esse acidente foi no cruzamento das avenidas Presidente Vargas com a Itatiaia, no Jardim Sumaré, zona sul de Ribeirão Preto. Equipes de resgate foram chamadas e constataram que o homem morreu na hora. A perícia esteve no local e agora as causas serão apuradas.